Eu deixei de lado tudo que fosse Pois comigo a liberdade que a oportunidade é o que eu tenho no mundo Eu deixei de lado, é, eu deixei de lado tudo que fosse Pois comigo a liberdade que a oportunidade é o que eu tenho no mundo Eu tenho direção, vocação, informação, responsabilidade Na minha comunicação, na minha rima composta discreta Não tem seta, mas na certa te guia numa boa direção Eu vou lembrando do pandeiro que tem um balanço maneiro Respeito do samba, eu sou mais partilheiro Fim brasileiro da terra de São Sebastião O santo padroeiro da nossa missão Vem do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro, eu sou do samba, só vou de samba Do Rio de Janeiro Terra da mulata que chama o som do pandeiro Foi onde eu nasci, no meio do terreiro de samba, raiz de origem africana No jogo partido no break, quem é que se esquece do toque e depois dança Cachumbo De realização Representante do gueto levando no peito como semblante Por isso mesmo é que eu sou da natureza do rio Do samba na lava, mulata que samba na ponta do pé Mostra pro mundo inteiro como é que é o Rio de Janeiro Rio de Janeiro, eu sou do samba, só vou de samba No Rio de Janeiro, terra da mulata que samba o som do pandeiro Salve o Rio de Janeiro, o padre Miguel e o Isabel Salve o Cristo, de tão longe, mas de braço aberto Salve o Maraca, de tantos latos Vem de Copa, Guaratiba, rainha Salve Santa Tereza, meu reto do LPA Salve o Brasil Salve o Brasil